É a importância da fé. Então eu queria que a gente começasse refletindo um pouco, que hoje a gente percebe que a fé se tornou uma palavra, um conceito tão comum para tantas pessoas. A ponto de alguém falar assim, olha, eu preciso assaltar um banco. E o outro fala, mas é difícil, a polícia vai te pegar e fala, você não tem fé não, rapaz, vai lá que você tem que ter fé. E o aspecto da fé tem se tornado talvez tão vulgar e tão popular e perdida a essência dele. Eu lembro quando nós falamos logo no início, antes da gente entrar no ar, o Richard falou, então eu vou abrir minha Bíblia aqui, lá onde fala sobre fé. Já abriu aí, Richard? Já abri, Hebreus 11. Então leia aí para a gente. Clássico. Minha versão é um pouco diferente, sei que ela é a sua. Eu leio a sua depois de ler a dos outros. Então tá bom. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim, O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Pela fé vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus, o que foi criado e que podemos ver por meio do que não vemos. Esse é só um? Esse é um, dois e três. Esse é o três, né? É o três. Hebreus 11, um é a hora. A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que se não veem. E a gente, pensando sobre a fé, qual a importância que uma pessoa precisa compreender, ou a importância disso, para ela não confundir o conceito de fé em Cristo Jesus com uma fé pensamento positivo? Eu acho que o que está mais acontecendo hoje é que as pessoas estão colocando a fé na própria fé. Como que é isso? Não a fé no Senhor. É igual você falou, pensamento positivo. Se eu mentalizar, se eu acreditar, vai acontecer. E, na verdade, a fé é uma confiança. Agora, a confiança em quê? O objeto da confiança é mais importante do que a confiança. Porque tem pessoas que colocam fé em um monte de coisa. Mas a fé é genuína, a fé bíblica é a fé em Deus, no Seu Filho Jesus, naquilo que Ele faz por nós, naquilo que Ele já fez por nós, no âmbito geral, não somente naquilo que eu posso conquistar nele. Porque a fé também gera responsabilidade. A fé não é um cartão de crédito que Deus nos dá para a gente gastar de qualquer maneira. A fé, ela requer de nós algumas responsabilidades. Eu acho que isso está faltando para o povo entender, em geral. Se a fé é uma certeza das coisas que se esperam, dos fatos que não veem, esse contexto me leva, em determinados momentos, a esperar algo que eu quero muito e que eu tenho convicção que isso vai acontecer. E aí, Richard, vem talvez uma dúvida no coração de muitos jovens, que é o seguinte, não, eu quero isso, eu creio, eu sei que é para mim, eu tenho fé que eu vou conseguir. Qual o fator que é também importante para esse jovem, para ele aliar ao conceito de fé? Porque não é só a certeza daquilo que ele quer. Ele tem que conhecer, talvez, a vontade pelo qual ele pode querer e desejar aquilo. Não é verdade. Isso é confuso na cabeça dos jovens hoje? Eu creio que sim. Uma coisa que Deus nos deu e não toma é a nossa vontade. Ele colocou dentro de nós uma vontade e, em momento algum, ele vai retirar essa vontade de nós. Mas outra coisa é a vontade de Deus. E nem sempre a vontade do homem coincide com a vontade de Deus. Então, se você crer a partir da sua própria vontade, isso não é fé. Isso é um egoísmo, é um desejo, é uma intenção, é um projeto pessoal, um sonho, mas não é fé. Fé é você buscar esse alinhamento, entender qual é a vontade de Deus e deixar essa vontade ser, vamos dizer assim, sobrepujar a sua própria vontade. Eu acho que vale lembrar também que nós estamos aqui no capítulo 11 de Hebreus. E o livro de Hebreus começa lá no capítulo 1. E existe uma proposta inicial do autor em nos comunicar esse livro. E será que a proposta do autor, quando ele foi escrever esse livro, era, quando chegasse no capítulo 11, dizer para nós como que a gente poderia conseguir o que a gente quisesse de Deus usando alguma coisa? Tipo, ah, eu consigo de Deus o que eu quiser usando a fé. Será que essa era a proposta inicial do autor? Então, eu acho que vale a pena lembrar qual é a finalidade para qual carta foi escrita. Porque uma vez que eu sei por que o livro foi escrito, eu consigo entender, no decorrer dos capítulos do livro, qual era a proposta inicial do autor. E o que ele queria dizer para mim, quando ele começou a tratar sobre esse assunto de fé. Que certamente não era usar a fé como uma ferramenta para obter de Deus aquilo que eu quero. Até mesmo porque ele lembra dos heróis da fé. E a maioria dos heróis da fé morreram, e alguns em circunstâncias trágicas. Não, é engraçado que ele termina o capítulo 11 de Hebreus dizendo que muitos deles, pela fé, não alcançaram a promessa. É. Então, viveram pela fé, andaram pela fé, conquistaram reinos, fizeram a justiça, passaram o fio da espada, mas no final de tudo, não alcançaram a promessa pela fé. Aí, quer dizer, então, a carta está se contradizendo, o livro se contradiz, porque pela fé ele diz que eu posso viver e experimentar daquilo que eu não enxergo e não toco, mas no final do capítulo ele fala para mim que, por essa mesma fé, essas pessoas não alcançaram a promessa. Mas de qual promessa o autor está falando? Então, eu acho que o princípio de regra básica aqui de interpretação da hermenêutica ajuda a gente a entender qual é realmente a proposta do autor e falar para nós sobre o que é fé. Porque, ao mesmo tempo, quando Paulo vai levantar, ensinando aos romanos, que, num contexto bem, assim, longe daquilo que já era um estudo ou a compreensão sobre quem era Deus, o Senhor Todo-Poderoso, os romanos viviam em outro contexto. E Paulo começa a explicar e ensinar de uma forma muito clara aos romanos, muitas ações do que Deus fez, do que Jesus fez. E ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu preciso ter a fé para agradar ao Senhor. E esse contexto de fé, eu vejo muito, assim, romanos, talvez para nós aqui seja aqueles estudos de Martin Lloyd-Jones que demoravam, sei lá, anos, sobre romanos. Cinco volumes só do capítulo 7. Mas o sem fé é impossível agradar a Deus. Isso mexe muito com a nossa história e mexe muito com a... O Brasil é uma nação, assim, um pouco, eu diria mística, mas sempre voltada a uma coisa, assim, sobrenatural. Agora, essa fé bíblica é fé num Deus vivo. É a crença de que existe um Deus vivo que conduz a nossa história, que escreve a nossa história e pelo meio do qual nós podemos alcançar a comunhão com Ele, é Jesus Cristo. E na Escritura a gente não vê outro tipo de fé, né, Chates? A Bíblia não vai apontar nenhum outro tipo de fé para nós. A única fé que a Escritura traz para nós é essa fé em Deus. É essa fé em Jesus Cristo. Você não vai ver margem na Escritura para, de repente, você obter na Escritura algum tipo de conhecimento que dá a você uma fé para você conseguir algum favor de Deus, porque tudo que vem de Deus não é por meio do que eu faço, mas é por causa da sua graça, benevolência, né? Então a gente não vê isso na Bíblia, né? Mas o que acontece? Eu acho que o grande problema hoje é que nós vamos até a Escritura com uma expectativa e nós esperamos que a Escritura atenda a minha expectativa. E uma vez que eu quero que a Escritura atenda a minha expectativa, ela vai falar aquilo que eu quero ouvir. Mas o conselho de Deus para mim nem sempre atende as minhas expectativas. Eu gosto de pensar o seguinte, a Bíblia tem resposta para todas as coisas, mas nem sempre as respostas que a Bíblia tem são aquelas que eu quero ouvir. Então eu preciso me desvencilhar das minhas expectativas para ouvir aquilo que Deus está falando por meio da sua Escritura. E aí a gente vai entrar num segundo momento, que seria o seguinte, as perguntas que eu faço por aquilo que eu não encontro resposta. Mas eu tenho fé, eu creio e a minha situação não muda.